Quando ocorre essa explosão, onde toda inquietude se desfaz, o pensamento silencia, retomando sua função original, onde é utilizado somente quando ele é necessário. Tal explosão muda toda a química do corpo do indivíduo, já que a mesma decorre não mais do medo e da ansiedade, mas da quietude contemplativa e da lucidez amorosa e criativa. Se não se manifestar uma qualidade extraordinária e tremenda de lucidez, pela qual seja alterada significativamente a nossa percepção do que temos por realidade, permaneceremos nesse estado atual de lúcida desilusão com tudo que é socialmente cultuado. Acho que é interessante, mais uma vez, chamar atenção para o modo como nós aqui utilizamos a palavra desilusão, o que significa estar desiludido com o que é socialmente cultuado. Olha, a gente correu atrás daquilo que a cultura nos apresentava e cultuava como fonte de estabilidade, de liberdade, de felicidade e amor. Nós corremos atrás de tudo isso, seja no campo dos sentidos, da matéria ou da espiritualidade. E nós nos desiludimos. Durante anos nós corremos atrás de tudo isso e depois de experimentar os resultados, nós percebemos que nada disso produzia mesmo aquilo que prometia. Então, veja, a desilusão é algo extremamente inteligente. A desilusão é algo profundamente benéfico. A desilusão é libertária. Nós já acreditamos numa ótima carreira, no alcance do sucesso financeiro, bem como romântico e sexual, na possibilidade do consumo, das várias formas de prazer burguês, no culto da intelectualidade, da religiosidade, da espiritualidade e muitas coisas mais. Que a sociedade dizia que se alcançasse você ia ter aquela felicidade plena, aquele bem-estar pleno. Nós buscamos tudo isso com muito afinco, mas nada disso surtiu os imaginados resultados. Tudo que parecia ter graça, perdeu sua ilusão de graça. De modo muito centrado e lúcido é que afirmamos que nada disso nos impulsiona mais. Porque tudo isso se mostrou superficial demais. Isso aí não dá mais liga no entusiasmo de modo algum. O que a gente percebe é que permanecendo a atual estrutura, o máximo que nós podemos alcançar é um movimento para migrar de algo que é percebido como ilusório para uma outra ilusão ainda não percebida como ilusão. Esse foi o movimento do nosso viver. E se permanecer na estrutura, vai permanecer a mesma coisa. Porque é insanidade fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Então, se vai usar a mesma ferramenta, o resultado vai ser o resultado de sempre. Se essa ferramenta não for alterada, é isso. A desilusão a que nos referimos não se trata de um posicionamento fatalista, mas sim de uma percepção da verdade de que toda vivência pessoal, toda experiência pessoal, ou mesmo a experiência da criação da tradição, não apresentou até agora o poder de transcender a atual estrutura condicionada. Optar pelas opções do passado é o mesmo que dar continuidade do mesmo no presente, fazendo do futuro mais ainda esse passado. O que percebemos claramente é que não podemos resolver nosso problema existencial por meio da estrutura que se ressente pela qualidade de sua existência, visto que ela mesma é quem cria seus conflitos existenciais por meio do fluxo mecânico e não solicitado do imaginal sensorial condicionado. São os pensamentos, as emoções e emoções conturbadas que estão sempre causando esses conflitos. Perceba que esse foi sempre o movimento que nós sempre alimentamos e que nos trouxe até aqui, neste conflito existencial. O que é difícil para a mente entender é que foi sempre a esperança que alimentou as ilusões apresentadas pela estrutura não lúcida, que se alimentava por meio da esperança. Por isso que hoje vemos inteligência no que chamamos de lúcido desespero. Esse desespero lúcido é como um freio nos impulsos emotivos reativos escapistas que partem das esperanças da estrutura. Sem esse freio, não há a mínima possibilidade de algo diferente do passado que tem moldado o nosso presente se manifestar. Essa percepção não é nada fácil de ser aceita pela mente, que está sendo condicionada pelas esperanças que são apresentadas pela tradição na tela do imaginal. Se o fluxo do imaginal continuar, permanece a estrutura inquietante. Isso é uma matemática pura. Se o imaginal não ceder, permanece alguma forma de esperança, forçando a vontade, o esforço, o movimento em direção a algo que o imaginal acredita trazer liberdade, felicidade e fim da inquietude. E assim, permanecendo a esperança, permanece a estrutura. Daí a importância do que chamamos de desespero lúcido. Mas a estrutura não aceita isso. Nesse movimento criado pela esperança, ela tem a sua continuidade. Ela não aceita isso porque isso vai na contramão da cultura e de toda a tradição espiritualista, filosófica, psicológica, religiosa. Mas toda essa subdivisão, espiritualidade, filosofia, psicologia, religião, toda essa subdivisão cultural, ela gerou um homem livre? Claro que não. Ela continua, em razão de seus medos, matando outros homens com a ilusão de que carregam a benção de Deus. Ela pode criar a ilusão das nações unidas, mas dá uma olhada na história e vê se existe mesmo essa unidade entre as nações. O que vemos é que foi justamente a somatória de tudo isso que criou a limitada e confusa estrutura pela qual ainda percebemos o que pensamos ser a realidade. Toda essa influência cultural é que está impedindo que o homem se liberte por meio de sua própria natureza. essa influência cultural fizer-se sobre o homem uma influência que lhe força sempre ao ajustamento. Ajustamento esse que, para quem tem olhos de ver, já foi percebido como limitante, como disfuncional. como um momento para quem tem olhos de Deus. Olha o nosso pericativo. hum, você este schooling te viu mais difícil.